Trabalhou aqui, ó, aqui é a Del, que eu vim hoje de manhã, agora é 5 da tarde, já tá escurecendo, escurece, aqui por volta das 5 já escurece, é, a gente tá no inverno, né, a expressa cedo. Adorei meu primeiro dia de trabalho, coloca pra saber como é que foi o dia do morro. Então tá, beijão pra vocês, aqui tá escondo, dá pra escrever muita coisa, mas ó, ó a Del de noite aqui, muito show, adoro trabalhar pra essa empresa, beijo.